Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, olha só nós, mais uma vez aqui, juntinhos, eu aqui e você aí do outro lado, pra gente continuar aprendendo, pois é, esse é o nosso objetivo, né? Esse é o nosso maior desejo, é isso que a gente quer aprender, aprender da melhor maneira possível e aprender o que nessa aula aqui com esse camarada que tá falando pra você? Exatamente, é a aula de matemática, belezinha? Então vamos lá, vamos de apresentação na tela, já já vai aparecer aí pra você, bom, então vamos lá, é o seguinte, essa aula aqui é pra quem? Pra você, sétimo ano, pois é, estamos juntos, estamos juntos, né? nessa, nessa jornada maravilhosa que é aprender matemática, tá bom? Bom, você já me conhece, mas claro, né? Eu preciso sim me apresentar, sou o professor Iago Amos, eu sou professor de matemática, obviamente, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, tá bom? Bom, um pouquinho aqui das minhas características e do local onde eu estou, é que eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestindo uma camisa vermelha, por cima um jaleco branco e atrás de mim o cartaz da nossa Secretaria Municipal de Educação aqui de Feira de Santana. Tá bom? Tá beleza? Tá massa? E aí, empolgado, empolgada pra mais uma de nossas aulas? Vamos lá, o que é que a gente vai aprender? Bom, nas últimas aulas aí, você deve ter visto, prestou atenção direitinho e viu que a gente estava falando sobre sólidos geométricos, é isso aí, pois é, então nessa aula, né? A gente vai ver uma coisa bacana, tá? Com esse assuntozinho, com esse tema da matemática, tão importante pra mim, tão importante pra você, porque ele faz parte do mundo real, do mundo físico, do nosso dia a dia, né? E a matemática, ela existe pra isso, tá bom? Então vem comigo, que a jornada hoje vai ser muito massa, beleza? Bom, eu trago essa frase aí pra você, né? É uma citação de um importante personagem, né? do mundo científico, chamado Kepler. Pois é, ele diz que a geometria está em toda parte. E aí eu queria ver, né? Se você concorda com o Kepler, tá? Olha a sua volta aí agora, aonde você estiver e observe, né? Veja se a sua volta aí ao seu redor tem coisas que te fazem lembrar da geometria, essa parte da matemática que estuda as medidas e as formas. Olha só, né? Bom, eu olhando aqui em volta do espaço onde eu tô, eu consigo ver, né? Objetos, elementos, coisas que me fazem ver, que me fazem enxergar a geometria aqui por perto de mim. E você conseguiu olhar aí? Eu já posso até te dar um exemplo. Por exemplo, se você está acompanhando essa aula pela TV, a forma como você olha a TV, você vê possivelmente um formato retangular, né? Lembra aí um retângulo. Então, bom, retângulo é, né? Uma uma construção, né? Matemática dentro dessa parte chamada geometria, né? Ou se você está acompanhando nessa aula pelo canal do YouTube da Secretaria Municipal de Educação, quem sabe por uma tela de um celular, né? Também a forma como a gente olha para a tela do celular nos lembra, né? Tem um formato aí de alguma figura geométrica, né? Talvez um polígono ou um poliedro. Enfim, a geometria está em toda a parte. Belezinha? Então, parabéns ao Kepler quando ele disse isso, tá? Então, vem comigo, olha só. Acabamos de falar, né? A geometria está à nossa volta, ela está em toda a parte, a gente sabe disso, né? E parte das coisas que a gente percebe na geometria, na verdade, talvez tudo, né? Tem uma forma, tudo tem uma forma, né? Como esses elementos que devem aparecer aí na tela para você. Uma caixa tem uma forma, né? Ali um diamante, uma joia, né? Um copo, uma bola que a gente usa para brincar, os livros, né? Esse cone de trânsito, aquelas pirâmides ali que lembram as famosíssimas pirâmides do Egito, pois é que são belíssimas, né? E majestosas construções arquitetônicas, né? Patrimônio egípcio, patrimônio da humanidade, tudo isso tem uma forma, né? Como tudo que possa estar aí agora à sua volta. Tudo à nossa volta tem uma forma, né? E essa forma, grande parte dela, é uma forma em três dimensões. Como assim, professor? Tem comprimento, tem altura e tem largura. E essas formas, com essas três dimensões, faz parte da geometria que a gente chama geometria espacial, geometria do espaço. Tudo no espaço, tudo que está à nossa volta, a gente consegue aí ver, tem três dimensões, né? Ainda que a gente olhe e veja duas, mas a maioria das coisas tem três dimensões. Tá bom? Beleza? Massa? Então, olha só, vem, né? Então, essa parte da geometria espacial, como a gente já viu em aulas anteriores, né? Estuda o sólido geométrico. Está aí na tela, ó. O cone, o cilindro, a esfera, os prismas, as pirâmides, né? Tudo isso aí é sólido geométrico. Só que a gente divide em dois grupinhos. Tem o grupinho dos corpos redondos e tem o grupinho dos poliedros, né? Qual a diferença de um para o outro? O cilindro, o dos corpos redondos, o nome já está dizendo, né? São aqueles sólidos geométricos arredondados. A esfera, né? A gente lembra logo de uma bola de futebol. O cilindro, né? Tem uma parte ali, um corpozinho arredondado, né? Lembra um copozinho. O cone, né? O cone tem também na sua formação uma parte ali, né? Circular, uma parte arredondada, né? Lembra uma casquinha de sorvete, lembra um chapéuzinho, né? De festa de aniversário. Então, esses são os corpos redondos, tá bom? E o outro grupo, que é o grupo dos poliedros, ficam os prismas e as pirâmides. Esses não têm em sua estrutura, não têm no seu corpo partes arredondadas, né? Não têm curvas redondas, tá? São partes achatadas, vamos dizer assim, tá bom? Então, esses são os poliedros, que têm os prismas. Os prismas, ó, são aqueles que na lateral a gente vê retângulos. E tem as pirâmides, que são aqueles que na lateral a gente vê triângulos, tá bom? Então, a gente tem aí os sólidos geométricos dividindo aí nesses dois grupos, beleza? Aulas anteriores, a gente pôde ver isso com mais detalhe, tá bom? Bom, mas eu queria trazer aqui pra você uma curiosidadezinha histórica bem bacana e tem a ver, né, com algo que eu já mencionei aqui nessa aula, olha só, que são as famosíssimas pirâmides do Egito, né? Por que que elas foram construídas? Aliás, né, por que que essas construções têm o formato, a forma da pirâmide? Quando a gente fala de pirâmide, a gente tá falando da pirâmide geométrica mesmo. Por que que os egípcios construíram, né, esses espaços com o formato de pirâmide? Você sabe por quê? Bom, e aí eu queria trazer essa curiosidadezinha pra você, pra você ver o quão bacana é, tá? Então, olha só, elas foram construídas há bastante tempo, há muito tempo atrás, mas, mais especificamente, em volta aí de 2.700 anos antes de Cristo, olha só, então é bastante tempo, né, e elas serviram pra quê, né? Qual foi a finalidade pra que elas foram construídas? Elas serviram de tumbas, né, para os faraós, né, não só os faraós, né, mas também suas esposas, né, pessoas ali da política do Egito naquela época, né, na antiguidade. Então, serviam de tumbas, né, era onde essa galera aí, esse pessoal ia, depois que morria, né, seus corpos eram mumificados, ó. Aí a gente lembra daquelas múmias que aparecem em desenhos animados, que podem aparecer em alguns filmes, né? Então, essa galera morria e seus corpos ficavam ali mumificados nas pirâmides, tá bom? Bom, mas por que pirâmide? Poderia, essas construções, esse espaço, né, pra receber esses corpos, poderia ter sido construído com qualquer outro formato, né? Mas por que que foi pirâmide? E aí agora entra um pouco, né, da cultura religiosa do Egito lá na antiguidade, né? Acreditava-se que esse formato de pirâmide, né, se parecia com o raio do sol, né? E esse formato, né, de pirâmide parecido ali com a ideia que eles tinham de raio do sol, seria mais fácil, né, pra que o morto, né, chegasse, trilhasse ali o seu caminho pra chegar, né, até ao deus do sol, né, que lá na antiguidade os egípcios chamavam de Ra, né? Ra era o deus do sol. Então, essas pirâmides foram construídas, né, e com o formato de pirâmide pra garantir aí, finalmente, né, o descanso eterno daqueles corpos que estavam ali mumificados. Olha só que bacana, né? Você sabia disso? Não? Pois é, tá aí essa curiosidadezinha bacana, né, sobre as pirâmides do Egito, né? Olha só a matemática aí dentro de todo um contexto, né, histórico. Tá bom? Bom, então, assim, pra gente não esquecer, né, pra gente guardar isso de uma vez por todas em nossa memória, né, os sólidos geométricos, né, a parte da geometria que estuda, né, tudo que tá no espaço e tem três dimensões, comprimento, altura e largura, vai dividir eles em dois grupos, tem o grupo dos poliedros, que são aqueles, né, onde a sua base, né, que é o que apoia, vamos pensar assim, né, o que consegue colocar ali o sólido geométrico em pé, as suas bases e as suas faces, né, que é o que fica em volta, é o que fica na lateral, não tem partes curvas ou arredondadas, né, é tudo achatadozinho. Então, esses são os poliedros. Já os corpos redondos, é o contrário dos poliedros, a gente pode pensar assim, né, vai ter aí no seu corpo, na sua estrutura, partes arredondadas, né, e a gente tem a esfera, lembra da bola de futebol, o cone, né, lembra da casquinha do sorvete ou do chapéuzinho de aniversário, e tem o cilindro, né, que a gente pode lembrar ali, o copo, tá bom? Um copozinho, uma garrafa, enfim. Beleza? Então, para a gente não esquecer isso mais nunca. Valeu? Massa? Bom, e o que é que vem aí agora? Agora vem uma coisa bem bacana. Olha só. Que tal a gente brincar com isso que a gente já veio estudando aí em algumas aulas? De fato, é brincar, brincar mesmo, né? Porque a gente pode aprender brincando, né? A gente também pode brincar para aprender. Olha só que massa. Então, eu trouxe aqui para você um game. Olha só que bacana, né? Esse game, ele já foi proposto para você em aulas anteriores. Só que eu queria jogar aqui agora com você, tá? Eu queria aqui agora jogar com você, tá bom? Vai aparecer na tela aí, a gente vai jogar, a gente vai interagir juntos, a gente vai conversar, tá bom? Para que a gente jogue e aprenda coisas sobre isso que a gente acabou de estudar, tá bom? Mas você também pode acessar esse jogo, certo? Ele vai aparecer um link na descrição da aula que vai estar lá no canal do YouTube. Você vai procurar essa aula, né? E lá na descrição vai ter o link desse jogo para que você possa jogar em outro momento. Se é que você já não tenha jogado, se é que você não já acessou esse jogo antes dessa aula aqui. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui, vai aparecer o jogo. Olha só. Prontinho. Abriu essa tela aqui, vai pedir o seu nome, né? Eu vou colocar aqui, olha só. Estudante, né? Somos estudantes. Estamos aqui estudando. E aí a gente vai começar, tá bom? Vamos clicar sem perder tempo. Vamos ver o que é que vai aparecer aí. Olha só. O nome do jogo, né? Solid Geométricos. Serve para quem é sexto, para quem é sétimo, mas eu estou aqui numa turma de sétimo ano. Tá bom? E olha só que bacana. Vamos agora viajar aqui no espaço. Prontinho, né? Está aparecendo aí a tela do nosso jogo. Olha só. Ali embaixo aparece uma perguntinha, ó. Qual dos objetos nos faz lembrar um cone? E aí tem uns espacosinhos que a gente pode descer com esse personagenzinho vermelho. Só que você vai descer naquele que tem a resposta correta para a pergunta. Tá bom? E veja que enquanto você está se movimentando, tem ali uns vilõezinhos azuis que estão aí te caçando. Olha só. Se você bater neles, você vai perder uma vidazinha. Aqueles três coraçõezinhos que aparecem ali no cantinho lá em cima da tela. Tá? Então vamos lá. Qual dos objetos nos faz lembrar o cone? Um bombom? Bom, a gente pensa num bombom e a gente lembra logo daquele redondinho, né? Que é mais parecido com uma esfera, não é um cone. Então aqui não está legal, né? Vamos ver. Sei lá, um picolé? Um picolé lembra um cone? Você já comeu algum picolé que tem o formato de um cone? Bom, eu não, tá? Vamos ver aqui. Será que é uma bala? Uma balinha? Uma balinha em formato de cone. Bom, eu ainda não vi. Não sei se você já viu. Vamos ver o que é que tem mais aqui. Opa! Uma jujuba. Uma jujuba tem formato de cone? Ou me parece que também não, né? Um geladinho. Um geladinho. Ah, acabei batendo. Olha só, não tem problema. Só que agora eu estou apenas com duas vidas. Olha isso aí. Então um geladinho não, né? Então vamos procurar aqui a resposta correta. Se nenhuma dessas foi. Olha ali a casquinha do sorvete. A casquinha do sorvete lembra um cone. Então vamos para lá, né? Vamos colocar aqui o nosso personagemzinho aqui dentro. Olha só. Resposta correta. Massa! Beleza, essa foi para testar, tá bom? Essa é a segunda fase. Eu vou querer que você responda aí agora, tá bom? Você vai responder alto aí com a sua voz. Qual dos itens é um poliedro, né? Uma bola de futebol é um poliedro? Eu caio aqui dentro? Sim ou não? Opa! E agora eu fiquei encurralado ali, hein? Uma jujuba é um poliedro? Sim ou não? Um pneu é um poliedro? Sim ou não? O que a gente tem mais aqui? Um lápis é um poliedro? Sim ou não? E aí onde é que eu vou colocar ele? Bom, todos esses que a gente foi não são poliedros. São corpos redondos, né? Tem partes arredondadas, né? Então tá sobrando ali o cubo mágico, ó. Então vamos tentar colocar ele lá, hein? Devagarzinho para a gente não errar. Cubo mágico. Olha só. Cubo mágico é um poliedro. Pois é. Vamos lá. Mais uma fase do nosso joguinho. Olha só. Qual dos objetos nos faz lembrar um cilindro? Um tijolo? É aqui? Tijolo? Um dado? É aqui? Um dado? Lembra um cilindro? Uma caixa de sapato? Lembra um cilindro? Bola de futebol. Bola de futebol. Bola de futebol é um cilindro. O que mais? Bom, quem sabe uma lata de refrigerante é um cilindro? Um cone de trânsito? Não, o nome já está dizendo cone de trânsito. Então, me parece que um cilindro, né? Um cilindro tem a ver com o quê? Opa, a gente vai ter que correr. Um cilindro tem a ver com a lata de refrigerante, ó. A latinha de refrigerante parece um cilindro, né? Opa! Vencemos mais uma fase. Vamos continuar. Tem mais fases, olha só. A forma do planeta Terra é mais próxima do sólido geométrico. O planeta Terra tem que formato? É o cone que está aparecendo ali? O cilindro? Olha só. E tem mais gente nos perseguindo aqui, hein? Eita, ficamos encurralados. E agora? Opa! Ah, fiquei encurralada. Errei. Ó, não é o cone. Ih, só tenho uma vida agora, hein? Ó, acabei perdendo, né? Mas, você pode começar de novo. Olha só. Você pode aqui, ó, exibir as respostas que você deu. Começar de novo? Vamos começar de novo. Vamos ver se, dessa vez, a gente vence todas as fases. Olha só. Vamos lá. Claro, algumas perguntas, né? Essas que a gente já respondeu serão colocadas de novo, né? Então, a gente parou nessa mesmo, ó. A forma do planeta Terra é mais próxima de que sólido geométrico? É claro que a Terra, a gente lembra de uma bolinha de futebol, né? Então, a bolinha de futebol tem o formato de uma esfera. Então, a gente imagina que o planeta Terra é no formato de uma esfera, né? Beleza. Então, vem comigo, olha só. Vamos lá. Uau! Essa fase parece ser difícil. Qual poliedro tem triângulos nas faces laterais? É o prisma que está ali em cima? Prisma? Hum, prisma não. Prisma nas faces laterais tem retângulos, né? É a esfera. E aí, faça ele cair dentro da esfera? Não, professor. Esfera não tem triângulo. É o cone? Cone? Lembra aí do conezinho de trânsito? Ele faz um girozinho assim, né? Ele tem um negócio assim, meio redondinho. Ele é um corpo redondo. Triângulo não tem a ver com corpo redondo. O cilindro, bom, cilindro, vou colocar lá. O cilindro tem triângulos nas faces laterais? Não. Lembra do Egito? Ó, o que é que tem triângulo nas faces laterais? Pirâmides. Pois é, isso aí. Vamos lá. Vamos tentar dessa vez vencer sem perder nenhuma vida, tá bom? A famosa torre de Pisa na Itália é semelhante a que forma geométrica? A torre de Pisa. Pirâmide? Não. Pirâmide é lá no Egito, né? Cone? Você pode até dar uma pesquisadinha na torre de Pisa para você ver. A esfera tem o formato de uma bola de futebol, a torre de Pisa. Um cilindro. Pisma, cone, cilindro, torre de Pisa. Você pode buscar aí, se você tiver com a internet, imagens da torre de Pisa para ver qual é o formato dela, né? Que tipo de sólido geométrico ela lembra? Eu posso deixar... Opa, vou entrar aqui. Tem o formato de um cubo? Tem o formato de um cilindro, a torre de Pisa. Pois é. Então, vamos lá. Qual poliedro tem retângulos nas faces laterais? Prisma, pirâmide, esfera ou cilindro? Opa, esfera não é. Esfera não tem retângulos. A gente já elimina essa resposta. Cilindro tem retângulo? Copozinho. Lembra do copo aí que tem o formato de cilindro? Também não. O cone tem retângulo? O cone não tem. Pirâmide? Lembra das pirâmides do Egito? Nas laterais são o quê? Triângulos. Então, está sobrando aqui quem? O prisma. Olha só. Vencemos em mais uma fase. Vamos lá. Dessa vez, vamos tentar não perder nenhum, tá bom? O poliedro, que é um prisma de base quadrada. É um prisma, só que sua base, o que apoia esse prisma, é um quadrado. Paralelepípedo. Cilindro. Vamos lá. E agora ficou difícil, porque tem mais vilões caçando a gente. Olha só. Mas a gente vai conseguir. Pirâmide. Pirâmide tem quadrado. Até tem pirâmide de base quadrada, né? Mas a gente está falando de prisma. Prisma tem que ter retângulos. Conde não tem retângulos. Paralelepípedo tem, mas a base não é um quadrado, né? O cubo. O cubo é um prisma, porque a sua lateral são quadrados. Quadrados é retângulo. E o que apoia esse cubo numa mesa é uma base quadrada. Então, aqui, o cubo é o que a gente procura. Tá bom? Vamos aqui, mais uma fasezinha. Olha só. Qual sólido geométrico lembra as famosas construções arquitetônicas do Egito? E aí? Cone. Pisma. Pirâmide. Qual desses é? Bom, essa daí a gente já sabe, né? Professor, é a pirâmide. Então, vamos correr para lá. Uau! É isso aí. Próxima fase. Olha, essa é bem grande, hein? Qual dos itens não é um cilindro? Um canudo lembra um cilindro? Um canudinho. Ih, lembra um cilindro, é? Ali está pedindo o que não é. O copo. O copo lembra o cilindro, né? A lata de refrigerante ali no canto. Lembra um cilindro? É, a lata de refrigerantezinho, ó. O rolo de papel. Um rolozinho de papel, um rolo, né? Lembra? O cilindro, então. O que não é cilindro aqui? A caixa de leite. Olha só. É, até agora, sem perder nenhuma vida, hein? Vamos lá. Vamos ser mais rápidos agora. Qual dos itens não é um prisma? Não é um prisma. Dado, cubo mágico, caixa. Tudo isso é um prisma. Ah. Vamos lá. O que não é prisma aqui? Tampinha de garrafa. Tampinha de garrafa é meio arredondada, não é prisma, né? A nossa ideia de vencer sem perder vidas já não deu certo, mas tudo bem. A gente ainda tem duas vidas, olha só. Qual dos objetos nos faz lembrar um cone? Casquinha de sorvete. Vamos pra lá. O mais rápido possível. Pra gente não perder. Pra ontem, casquinha de sorvete. Próxima fase. O cone é um... Coliedro, corpo redondo? Corpo redondo. Então vamos lá pro corpo redondo. Tem rápidos. Pra gente não... Você pega. Pronto. Pronto. Tá ficando mais rápido. Você percebeu? Que os vilões estão correndo atrás de nós mais rápido. Qual dos objetos nos faz lembrar um cilindro? Lata de refrigerante, caixa de sapato, tijolo, bola de futebol. A gente precisa ir pra lata de refrigerante. E agora? Ficou difícil, hein? Uau. Lata de refrigerante. Cadê? Cadê você, lata de refrigerante? Me ajuda, galera. Me ajuda. Onde é que tá a lata de refrigerante? Achei. Achamos. Olha só. Lata de refrigerante. É o cilindro. Uau. É isso aí. E a última fase. Vamos lá. Qual dos itens é um poliedro? O pneu é redondo. O lápis é redondo. Bola de futebol não é. Jujuba. Geralmente, ela é meia rondadadazinha. Então, cubo mágico. Uau. Quase, hein? E aí? Finalmente. Vencemos aí o jogo com duas vidas, né? Olha só que bacana. E aí? Você gostou? Eu espero que sim. Mas olha só. Onde é que você vai acessar esse jogo? Você pode jogar aí, ó. Você pode ir lá no canal do YouTube da Secretaria Municipal de Educação de Felipe Santana. pegar essa aula e o link lá na descrição. Ou então, olha só. Você pode fazer uma fotozinha aí, se você tiver uma camerazinha aí no celular, desse link. Ou então, se você conseguir anotar aí, olha só. Ia ser bacana, né? Beleza? Espero que você goste. Acesse esse material, se você já não tiver acessado. Se acessou, acesse de novo, que vai ser bem bacana. Beleza? Curtiu a nossa aula? Espero que sim, né? Essa daí foi uma fonte que a gente consultou. Para trazer ali a curiosidade histórica sobre o Egito. Beleza? Bom, então é isso aí. Chegamos ao final de mais uma aula, né? Até a próxima. Eu começo, você continua. Matemática não é problema. Matemática é? É isso aí. Matemática é a solução. Bye, bye.